Bom dia, fazendo uma live pra vocês aqui do Benjamin Guimarães Benjamin Guimarães aportado aqui no Rio São Francisco, na cidade de Pirapora O famoso Benjamin Guimarães da novela Velho Chico Mostrar um pouquinho pra vocês como que é ele interno Aqui é a área de festa, onde era a área de festa dos convidados No segundo andar, tá vendo? No segundo andar aqui da área de festas Vamos descendo pro saguão, o saguão dos convidados Descendo aqui pra quem não conhece Esse é o verdadeiro Benjamin Guimarães Aí é o apito dele Aqui é o apito dele, vamos conhecer mais um pouquinho sobre o famoso Benjamin Guimarães Aqui é a área dos botes salva-vidas Elas botiam assim meio, sei lá né, pequenininha Mas pra época dele era coisa de luxo Dar a volta no outro saguão dele aqui Aqui é a área do capitão Tá vendo? Aqui é a casa do capitão Tem até uns maribondos aqui, mas não liga não Área do capitão Tá? Aqui é o sino dele de partida Área dos sinos de partida Aqui é o timão Timão, estamos aqui no timão dele Timão Onde o cara reproduzia tudo Seu passeio Timão Nós temos a... Antigamente como não tinha os faróis ainda A iluminação era diferente Pra você pegar a navegação Olha o tamanho do farol do bicho Do farolete Que era a navegação Onde você mostrou outra área pra vocês aqui Tá? Vamos pro segundo andar Segundo andar é a área dos... Convidados Área dos convidados Aqui é onde o pessoal fazia suas amizades Tomava seu café Vamos dar uma voltinha, tá vendo? Área de estar Que área de estar? Área do bar Coisa chique, né? Área do bar Ali, ó A poltrona antiga Mas dizem que essa aqui era só do capitão Pra vocês verem que eu não tô mentindo Aqui, ó Fundação dele aí, ó Benjamin Guimarães Fabricação O navio, ó Ó Fabricado em 1913 Nos Estados Unidos Que beleza, né? 1913 Sua última restauração aqui, ó 11 de agosto de 2004 Pra poder fazer a novela Ele foi locado Mas não puderam mexer em nada Teve que manter a estrutura original dele Aqui é a área de estar Pra você ver que é uma área bem grande Aqui no segundo andar Vou mostrar pra vocês É Aqui são as salas Os... Os quartos Ó, o São Francisco tá bonito E tá bem cheio aqui O São Francisco Aqui era... Né? Área de rouparia E aqui é os... Os apartamentos, tá vendo? As suítes Suítes Pros convidados Realmente ele tá em um... Um ótimo estado, né? Pra um navio que já tem aí 106 anos de idade Aqui é a área VIP Ou a área do bar Essa aqui é a área preferida, né? Da turma, né? Área do bar Área de estar Tá vendo? E até umas cachaça da época ali, ó Que beleza As cachaça da época Tá vendo? Muito bonito, né? Tem até um espelhinho pra gente se ver, ó Um espelhinho, ó Ancorado aqui no São Francisco Aqui, ó Onde os senhores, os patrões Ficavam sentados aqui A cortina, a brisa A descida do São Francisco E continua com mais apartamentos aqui, ó Agora vamos descer no coração do barco Que é a área do vapor Do motor Realmente é um... Magnífico Sensação magnífica Realmente sensação Só quem tá aqui pra saber descrever isso aqui Vamos pro subsolo Devagar Aqui Vocês veem como que é antigamente, aí Aqui onde eles alimentavam Alimentam o vapor Olha o tamanho do motor do vapor do bicho O seu funcionamento aqui Você joga as madeiras aqui dentro Joga as madeiras aqui dentro E aqui é a alimentação do Do vapor Aí, ó Seu estoque A gasolina, tá vendo? A gasolina barata Natural Não polui Aí, aqui é onde É a caldeira onde era Aquecida pra fazer o O bicho funcionar Tá vendo? Os coletinhos, salva-vidro Só que agora nós vamos lá no Motor da proa dele Dá uma olhada no Movimento como que é O São Francisco Continua bonito o rio Dá uma olhada na caldeira E aqui são A área de máquinas dele, aí Onde fazia toda essa Onde faz toda essa máquina Funcionar Tá vendo? Tem algumas coisas aqui Protegidas Porque não pode ter acesso Às máquinas deles aqui Tá vendo? Onde faz o O medidor do vapor Força total Tá vendo? Ainda tem alguns Motor a diesel Que é pra dar uma arrancada Funcionada dele aqui Pra acionar o vapor Mas são Bem rústico e bem original Pra época A bateriona Pra dar uma Mas realmente é um Pra quem achava que era Que a modernidade Passava na novela Não é Mas é um Realmente é um lindo barco Pra época Olha os pistons O funcionamento Do pistons Do bicho Realmente Ainda hoje É de se impressionar Com essas máquinas Deles Bom, isso aqui Foi só uma demonstração Pra vocês Da visita Que nós fizemos Aqui Isso aqui é As engrenagens Que faz as rodas dele Girar Não podemos ir lá Tá? Porque é meio perigoso A área restrita O rio tá cheio Não podemos ir lá Então é uma Uma demonstração Pra vocês Verem como que Ainda tá intacto Vou mostrar pra vocês Agora como que tá O velho Chico O rio São Francisco Dá uma olhada Pra Olha que maravilha De rio São Francisco São Francisco Aqui ele desce Sentindo Montes Claro Bahia E vai e se embora Tá vendo? Rio maravilhoso Bonito São Francisco Muito lindo mesmo Bom, vou terminar Essa filmagem aqui Porque eu Tenho que curtir um pouco Essa 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 paisagem linda Aqui, tá? Então É mais Espero que vocês tenham gostado Dessa Dessa Filmagem Pra quem não conhece Tá conhecendo ele agora Tchau Tchau Tchau